Uma escola, infelizmente, acabou sendo incendiada. O suspeito é que um aluno tenha cometido... Aliás, um aluno acabou deixando um recado após o crime na parede da escola. Olha isso! Olha, Rúdi, ato de vandalismo. A suspeita é que um aluno da escola é quem tenha cometido o crime, já que o autor deixou um recado de ameaças escrito na parede da unidade educacional. Segundo o boletim de ocorrência, funcionários do colégio teriam acionado a polícia civil por telefone por volta das 6 horas e 45 minutos de hoje, relatando o incêndio ocorrido nas dependências da escola. Ao chegar no local, os agentes constataram que havia sido arrombado uma grade do corredor que dá acesso às salas da diretoria de coordenação, bem como também as câmaras de segurança foram viradas. E o autor ainda teria arrombado uma porta de blindex que dá acesso à diretoria. Ali, no interior da diretoria, teria aberto vários armários, colocado documentos, papéis em cima da mesa e ateado fogo, utilizando o álcool da própria sala. Na parede, foi escrito com giz de cera a seguinte frase. Segundo o comunicante, o homem de 55 anos, há um aluno suspeito o qual teria prometido cometer atos de vandalismo ou de violência contra a escola e teria a inicial, a mesma deixada na frase de ameaça. A perícia compareceu ao local e imagens do circuito também já estão à disposição da polícia.